Atenção na ação, diretamente do bonde do humor crítico social do NUPEC, César Loutufrué, Pecem comentários sobre alguns aspectos da gloriosa revista satírica. Esses aspectos integram o projeto de um documentário que promete emocionar os leitores médicos de várias gerações. Está no ar a matéria documentário inédito sobre a revista médica. E na descrição, uma parceria entre a Warner Bros. e a DC conta essa história da icônica publicação. Então, bora logo para a introdução, Daniel. Vamos lá. Desde meados de novembro de 2023, então recentemente, estamos a ler noticiários sobre o referido documentário, através de sites especializados como Omelete, Jovem Nerd, Multiverso Notícias. Esse, através de Júlia Coeric, de 26 de novembro de 2023, e que foi enviado pela nossa companheira, companheira mesmo, Selma Sabinha Loutufrué. Ela é que me enviou a preocupação dela. Assinante do NUPEC, está comigo aqui. Eu posso dizer até que eu fui um colecionador da revista Média, desde seu lançamento. Isso aconteceu em julho de 1974. E foi publicado, e era publicada a revista, pela saudosa editora Vecchi. E publicou a revista até a década de 1980, quando foi a falência. Então, eu colecionei essa primeira fase, a fase da editora Vecchi. Uma outra informação interessante. Há alguns meses, o nosso Guru Master, que é o nosso coordenador do NUPEC, o professor doutor Nathanael Gomes, nos lançou um desafio. Falar sobre a relação do adolescente adulto, César Loutuf, leitor médio raiz, com as críticas sociais e as sessões bem-humoradas da revista. Nathanael, continua valendo esse desafio. Eu ainda não tive coragem para escrever esse roteiro, por causa da emoção. Mas em 2024, conseguirei fazer. É um desafio que continua valendo, meu amigo, coordenador, professor Nathanael Gomes. Nosso Guru Master. Já que estamos nesse break todo, vamos aproveitar esse longo break. O break da matéria, é claro. Para lembrar vocês, lembrá-las, lembrá-las da importância das inscrições. Então, antes de prosseguirmos, viagem, galera. Inscrevam-se no canal YouTube, no PEC TV da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E mais, solicitem as pessoas amigas, seja através de contatos pessoais, presenciais, seja em suas redes sociais, para que se inscrevam também. É o melhor canal acadêmico de educação com quadrinhos do Brasil. Lembre-se disso. E mais, vamos solicitar a vocês. Curta as nossas matérias. Dê seus likes. Exerça o seu direito democrático de comentá-las. E, importante, toque o sininho das notificações todas para continuarem a receber as matérias criadas, produzidas, apresentadas, pesquisadas por essa superequipe de professores, educadores, pensadores, artistas, cineastas. Nossa, tem uma galera enorme que trabalha de forma voluntária, com muito amor pela educação, com quadrinhos, galera. Continuem. Então, a La Fachel, agora sim, é um pouco sobre a ideia do documentário. A diretora Jessica Youth, que dirigiu Queen's Lady em Citadel, ela deseja apresentar, nesse documentário, já que ainda é o projeto, o impacto cultural da revista nos Estados Unidos e nos 19 países onde foi publicada. Também deseja analisar como essa publicação promoveu o jornalismo humorístico. E o pretende demonstrar que Média lançou um convite encorajador para os leitores, que, por sua vez, olhariam de forma diferente, teriam um olhar diferente, mas crítico, um novo olhar crítico sobre a realidade social, graças às provocações endereçadas às autoridades da época. Trata-se, portanto, de uma crítica rasgada ao status quo, nos anos em que foi publicada. E assim foi, galera, realmente. As normas sociais convencionais foram quebradas. Muitas normas sociais e convencionais foram quebradas. Eu lembro de como mudei a minha forma de ver o mundo nos últimos anos da década de 1970, quando já estava na universidade. Quando percebi a proposta crítica e satírica da revista Média. Ainda sem previsão de lançamento, o documentário abordará toda a história da revista, portanto, desde os seus primórdios, e como promoveu artistas talentosos que precisavam de um impulso rumo ao estrelato, ao reconhecimento, como Don Martin, Sérgio Aragonés, Al Jaffe, dentre outros. Esses artistas foram importantíssimos para o sucesso e para a estética da revista, que tornou-se um ícone, uma revista icônica, uma coleção histórica sobre a cultura pop. Vale destacar que a DC Comics, dona da publicação, permitiu o acesso aos seus arquivos exclusivos da revista Média. Isso é sensacional. Abriu as portas para a Iú, através do seu documentário. Muito bom isso. Com certeza será um documentário muito bom. E já estamos ansiosos por assistir. Não sei quando irá o ar, mas estamos já ansiosos. Então, bora conhecer um pouco mais sobre a trajetória da revista Média? Na década de 1950, quando os Estados Unidos passaram a exercer a sua supremacia mundial, pelo menos no mundo ocidental, perdão, após a ajuda financeira humanitária para a reconstrução da Europa e do Japão. Então, vamos lembrar, na década de 1950, logo depois do término da Segunda Guerra. E também já era o começo da Guerra Fria. Um tabuleiro de xadrez, onde Estados Unidos e União Soviética moviam seus peões e não chegaram a entrar em conflito direto. Seria uma guerra nuclear. Então, nessa época, William Gaines e Harvey Kutman desafiaram essa nova ordem mundial, o pessoal chama-se de nome, através de sátiras inteligentes de jornalismo humorístico de sua criação. Eu falava muito da revista Média, no contexto de geopolítica, tanto na visão antropológica, quanto na questão do imperialismo, nas nossas aulas na universidade. Então, bora lá. Vou tentar aqui organizar os tópicos que eu elenquei. Então, Daniel, vamos pensar assim. Eu falei muito no sentido antropológico da contrapultura. Eu expliquei a lógica do Plano Marshall. O pessoal até no ensino médio estudou isso. Plano Marshall, famoso pela reconstrução da Europa, a partir de uma Europa Ocidental, a partir de uma ajuda financeira humanitária, e isso ocorreu entre 1948 e 1951. Além dos Estados Unidos terem ajudado a reconstruir o Japão. Claro, em troca de um desarmamento. O Japão não poderia mais ter armas. E além dessa reconstrução, então o que os Estados Unidos ofereceram ao Japão? Proteção contra a União Soviética, que já dominava a Europa Oriental e avançava, queria avançar sobre o Ocidente. Então, isso aí nós também falamos em sala de aula. Isso é muito importante. Agora, Daniel, tinha separado aqui uma perguntinha, uma pergunta para você, que não vai precisar responder. É uma pergunta retórica. Você sabia que até a nova Constituição nipônica, quer dizer, japonesa, aquela Constituição que foi criada no pós-guerra, essa mesma Constituição foi escrita em inglês, não era em japonês? Sabia disso? Não sabia. Pois é. Curiosidade. Então, para você ver a importância da supremacia americana, naquela época. Mundial, né? Não, o mundo ocidental. A União Soviética, através de um outro plano econômico, de um outro organismo, que eu vou falar agora, como é com, defendia os interesses dessas nações europeias orientais e os seus países satélites na implantação dos socialistas. E aí, meu amigo, veio a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte. O Plano Marshall começa em 1948 e, em 1949, os americanos, de uma certa forma, impuseram a criação do Tratado do Atlântico Norte, que consolidou a liderança dos Estados Unidos frente a seus aliados contra a União Soviética e seus países satélites, que eu acabei de falar, que é a ideia da expansão do socialismo. E aí é o Comecon. Os Estados Unidos criam a OTAN em 1949, a União Soviética cria o Comecon também em 1949. Então, a OTAN, Tratado do Atlântico Norte, Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua. E vamos dizer, naquele momento, que comecem os jogos no tabuleiro de xadrez da bipolaridade global. Então, aquela nova ordem mundial, a nova ordem mundial, naquele momento, passaria a ser bipolar. De um lado, Estados Unidos, com a sua cultura, padrinhos, cinema, ajuda econômica, McDonald's, dominando o mundo ocidental, e a União Soviética, através da porrada dos seus exércitos, ajuda bélica para os seus países satélites da Europa Oriental e em outros lugares também. E isso virá em outros momentos. A questão do Vietnã, a questão da Coreia. Nossa, tem muita história ainda pela frente. Mas não é alvo dessa matéria aqui. E assim, e assim, a revista Média conquistou o seu público leitor, através da crítica a esse mundo bipolar. Começou assim. E eles publicam o seu primeiro exemplar em outubro e novembro de 1952. Então, primeira edição bimestral. A verdade é que, entre 1952 e 2018, foram publicadas cerca de 550 edições regulares da revista Média. E em 2019, os volumes passaram a apresentar matérias de outras épocas, já que os conteúdos inéditos teriam sido descontinuados. Faz algum tempo, e aí falando mais da revista, esquece a aula geopolítica, esquece não. Valeu, a aula foi um marco aqui, de alguns minutinhos. Faz algum tempo, apresentamos a revista Média no Brasil. Fizemos uma matéria sobre ela. mas não diretamente falando da revista, seu conteúdo, mas sim de um cara genial que nós aproveitamos para homenagear mais uma vez, Otacílio Costa de Assunção Barro, ou simplesmente Ota, famoso cartunista e lendário editor dessa revista, que, enquanto existiu, foi uma poderosa ferramenta de comentários sociais e políticos. E o Ota morreu aos 67 anos em 2019. E também, tem todo um trabalho da revista Média, também que durou essa época toda, 1952 a 2019. Eu depois vou até confirmar o dado do Ota, que eu me lembro da época que eu apresentei, agora tirei-se de cabeça. Se tiver problema, eu corrijo em outra matéria, assim como nos quadrinhos acontecem aqui nas nossas apresentações. Mas, se também eu tiver certo, aí vai ser uma mera coincidência. Então, vamos falar um pouco do Média, da revista Média contra a censura. Essa saudosa publicação editada ao longo de décadas pela VEC, pela Record, pela Mitos e pela Panini, encarou a censura e detonou críticos preconceituosos. Aliás, esse tema, censura, é um dos preferidos da galera anopequiana pesquisadora. Não só seus apresentadores, escritores, não só professor Nathaniel, sabe, quando conta a sua famosa história das histórias em quadrinhos, mas muitos outros pesquisadores. Recentemente, mais uma vez, os nossos pesquisadores, nossos apresentadores, apresentaram uma matéria sobre esse ser execrável que merece todas as críticas. Já vou falar dele, mas antes, vamos lembrar que a nossa galera pesquisadora atua na área de pedagogia, artes, antropologia, comunicação social. E nós, aqui do Grupo Epifania Digital, adoramos esse tema, censura nos quadrinhos, para arrebentar logo. A revista Média foi proibida de circular pelo governo americano. Olha aí, Daniel. E investigada pelo FBI, pelo FBI. E foi investigada pelo FBI mais de uma vez. Não foram duas, algumas vezes. E qual era o motivo? A revista Média foi acusada de incitar a delinquência juvenil. E aí nós vamos falar do ser execrável que odiava os quadrinhos. Estamos a falar do vilão Friedrich Wertham, um psiquiatra alemão extremamente discriminatório que odiava o mundo dos quadrinhos. ele já foi citado, conforme nós dissemos, e devidamente criticado por diversos pesquisadores do NUPEC. Sobretudo pelo nosso guru master, professor Nataniel Gomes, em vários episódios da sua famosa História das Histórias em Padrinhos, que ele apresenta sempre no canal no PEC TV. O livro a que nós nos referimos chama-se Seduction of the Innocent, Sedução dos Inocentes, de 1954. E também ganhou vários adeptos aqui no Brasil, também criticavam os quadrinhos. E qual a face da revista MED? Agora ainda vamos entrar num outro lance muito legal. Vocês conhecem? Você conhece, Daniel, um cara chamado Alfred E. Newman, com U, não com W? É claro, é um personagem fictício. Alfred E. Newman, com U. Esse é o nome da personalidade identitária da revista MED, que tornou-se o símbolo de sua irreverência e sarcasmo frente à crítica social e política do mundo. Seu rosto foi criado a partir de uma ilustração norte-americana da década de 1920. Nada assim é tão criativo. Na área de mídia nada se cria, tudo se copia, mas foi bem adaptado. Então, a partir de uma ilustração da década de 1920, foi criado Alfred E. Newman. Essa criação foi alvo, inclusive, de uma disputa judicial vencida pela revista. O grupo editorial liderado por Keynes e Kurtzman conseguiu demonstrar a antiguidade da imagem, portanto, já era de domínio público. e assim a revista inicialmente em quadrinhos e depois passou ao formato magazine ou magazã. Ela contribuiu para uma visão crítica de mundo durante os seus 67 anos de existência com a face de Alfred Newman em 65 desses anos. Sempre junto das edições que parodiavam grandes sucessos do cinema e da TV e também de novelas, no caso do Brasil. E aí o Alfred Newman passou a figurar nas capas o exemplar de novembro de 1954, dois anos após a criação da revista Média. E a partir de The Mad Reader, então, em novembro de 1954, em The Mad Reader. E a partir de 1956, nas capas, então me corrija, The Mad Reader primeiro, depois das capas, em 1956, quando ele foi batizado e ganhou a imagem definitiva que todo mundo conhece do Alfred Newman, graças ao traço de Norman Mingo. Então, como é que é o rosto? Ele é um rosto comum. um rosto com sardo e que foi transformado em um ícone. Como é que ocorreu essa transformação? Graças a quê? É provável que ela tenha acontecido graças às orelhas de abano que o Alfred Newman tinha e também pela falta de um dente frontal. Você já pensou um carinha, vamos lá, é porque ele não tem óculos, com cheio de sardo no rosto, sem um dente aqui na frente e com duas orelhas de abano. Sensacional. Mais do que isso, essa face representa o símbolo zombador, zombateiro, desdenhoso, enfim, sardônico dessa crítica média. E ele, Alfred Newman, é dono de pensamentos expressos em frases famosas. são várias frases que ele criou, tem listas na internet, listas eram publicadas nas revistas. É ele a face da revista Média. A guisa de identificação de exemplos, separei, são umas frases, são muitas, muitas. Vamos lá, vamos lá, atenção, atenção, Daniel, atenção, galera. Vamos a algumas frases famosas, do Alfred e Newman. O importante não é saber, mas sim ter o telefone de quem sabe. Ó, isso é muito importante, professor, é danado receber telefonema, mensagens aí, perguntando, ah, professor, como é que é isso, professor, como é que é aquilo, me ajuda, dá uma luz. Não é isso, não é isso, Daniel? Você já fez isso muito com o professor Lotufo, né? Professor, o que eu tenho que estudar nesse capítulo aqui? tão importante não é saber, mas sim ter o telefone de quem sabe. Outra frase interessante, o homem não vive só de pão, é necessária a manteiga também. Uma outra frase, embora a gente não concorde com o início dela, o homem veio do macaco e está voltando. Outra, América, primeiro lutamos pela nossa liberdade, depois fazemos leis para afastá-la. E por aí vai. América, primeiro lutamos pela nossa liberdade, depois fazemos leis para afastá-la. Isso é extremamente importante diante desse mundo que tenta se firmar como democrático, mas não é. Essa incrível história e a de seu documentário, essa incrível história sobre a revista Média, muito rápido, e a de seu documentário, vocês só assistem aqui no canal YouTube, no PEC TV, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, também no Facebook, no Instagram e no TikTok. E vamos finalizar até a próxima nação. Até a próxima.